Música Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando aqui Lembrando, eu sei que você veio por aqui E você chegou nesse vídeo porque você viu a chamada, né? Como se legalizar fácil Em primeiro lugar, nada é fácil Nada é fácil Mas, calma aí, não fica bravo Eu vou falar pra você como eu fiz E o que eu recomendo você fazer Se você mora aqui nos Estados Unidos Ou se você mora no seu país, seja qual for Que não seja nos Estados Unidos E tem muita vontade de vir pra cá Mas tem um detalhe Antes, pra você continuar aqui neste vídeo São três coisas que você vai precisar Curtir, compartilhar e ser solteiro Porque se você for casado, eu vou falar pra você Pode sair fora Não tem nada pra você que é casado aqui Agora, se você é casado e quer aprender como fazer Aí tudo bem Mas tô falando apenas com os solteiros E solteiras Aí você deve estar falando É casamento, né? Paulo É Mas calma Como que você vai casar? Imagina, pra galera que tá aqui Quando você vem pros Estados Unidos Principalmente quando você não fala inglês Que é a maioria Você automaticamente Você vai juntar com a tua raça No nosso caso Brasileiros É o normal É onde a gente se sente mais confortável Então nós vamos morar com brasileiros Nós vamos trabalhar com brasileiros E vamos ficar com brasileiros Porque como que a gente vai achar os americanos? Onde estão os americanos? Né? Como que a gente vai achar eles? Eu vou falar pra você Como que você vai achar Falando em casamento Antes Lembrando Eu faço casamento também E eu não cobro Se você quiser casar aqui nos Estados Unidos Falando em Flórida Que é o único lugar que eu tenho licença pra casar Eu caso você e teu esposo Você e tua esposa Casanava E eu não cobro nada Até se vocês foram dois brasileiros Que são solteiros E querem se casar Eu caso vocês E não cobro Adoro Eu faço cerimônia Bem bonitinho Não cobro nada Você só vai pagar a despesa da corte Que isso é uma coisa que eu faço por prazer E muitos pastores e padres Vão ficar a pé da vida Que eles cobram, né? Eu não cobro e adoro Mas vamos voltar Então primeira coisa A maioria das pessoas que são solteiras Querem o que? Uma companhia Independente se é homem ou se é mulher Porque hoje em dia Casamento aqui nos Estados Unidos Até pessoas do mesmo sexo Podem se casar Então tudo bem O que que é um casamento? Na minha opinião Lembrando que eu sou dono da verdade Tô falando na minha opinião O casamento é uma troca de interesse Ponto Geralmente Falando em modo geral Principalmente quando o homem É mais novo Ele quer uma mulher o que? Bonita Gostosona Que não seja chato O cara não quer muita coisa Quando é novo Aí de acordo que nós vamos ficando mais velhos Aí a gente vai exigindo mais E a mulher? O que que a mulher quer? A mulher quer um homem carinhoso Protetor Trabalhador Que ela se sinta segura Emocionalmente E financeiramente Pronto Por isso que você vê Os caras com muito dinheiro Muito feio Com umas gatas Porque ele tem mais opção e escolha Porque ele tem mais poder Pro homem O homem poderoso O homem com status bom Ou com muito dinheiro Tem mais poder Então é fato O cara que segura o microfone Tem mais poder Do que o cara que tá atrás da câmera Que é o Renatinho É fato Eu sou popular O Renatinho não é Mas o Renatinho faz a maioria do trabalho Olha que interessante Ele Ele que me deixa popular Entendeu? Mais ou menos Mas só que o cara popular É o que tem o poder Então ele tem mais escolha Porque mais opções Então pra você entender Mais ou menos Estamos falando Como a mulher pensa Mulher que é o que? Mulher gosta de poder Por causa de proteção Cuidado Agora aonde que o Paulo entra? Que muitos de vocês vão falar Ah o Paulo é muito terceiro Já que a mulher Que é um cara Que tem um poder aquisitivo Mais ou menos Ou que tem uma mentalidade Que queira crescer Junto Quando a gente é jovem Quando nós somos jovens A gente quer um companheiro Pra crescer junto Lutar junto Até depois de velho Você não quer um cara Que não queira Você não quer saber da vida Você é um cara queira crescer Você quer um cara que te proteja Que seja carinhoso Que saiba ouvir Presta atenção em você Que dê uns mimos De vez em quando E ter documento Porque A partir do momento Que eu falar pra você Colocar o documento americano Ser uma pessoa Um cidadão americano Ou um residente Que tem o green card Quando eu falo isso Tanto pro homem Ou para a mulher Aí fala Ah É um Paulo interesseiro Claro que eu sou interesseiro Você vira o patrão ali? Patrão tá Da hora Loira Quando eu conheci a patrão Loirão Cabelão aqui Corpaço Novinha Ela tinha 21 Eu tinha 24 Era o que eu queria Eu não falava Eu tava ilegal Ela nem sabe Até hoje ela não sabe Ela tá aqui a patrão Que vocês não estão vendo Ela tá ali Não dá pra virar na Renata Mas pra eles verem aqui A gente não tava inventando moda Olha as pernocas da patrão Bobo E olha que eu não tinha o microfone Eu só tinha o Xaveco na época Eu pedi pros meus amigos brasileiros Ligar pra ela e Xavecar ela pra mim Eu falava em português E eles falavam inglês Os caras também não sabiam Os caras não são cegos também Boyle Eu falei não acredito E aí eu ligava E eu tentava falar com ela E ela não entendia Até que um dia Ela resolveu sair comigo Eu falei agora eu vou pegar Essa loirinha de jeito Agora eu pego E nós fomos pra um restaurante Próximo a Disney Springs Que agora não tem Demolido tudo Até mostrei pro Renato Tudo demoliu Nós fomos num restaurante lá Perkins É o nome do restaurante Perkins E aí fomos lá Ela foi com duas amigas Que eu já fiquei bem puto Porque eu falei Puto eu tô indo lá na maldade Ela viu meu carro Falei agora eu pego Essa loirinha de jeito E ela aparece com duas amigas E fazendo uma longa história curta Elas riam de mim Elas cochichavam Faziam piada E olhava pra mim e ria E eu me sentindo um idiota Só que daí chegou a conta E eu paguei a conta inteira Porque foi assim que eu aprendi Que um cavaleiro Paga a conta inteira Foi assim que eu aprendi com meus pais E elas não estão acostumados Porque eles estão acostumados O que? Cada um paga a tua São jovens, trabalhadores Ninguém tem obrigação com ninguém Né? Porque não era minha namorada Não era nada Não tinha nem beijado E aí ela achou que Achou que eu fiz legalzinho Que eu era bonitinho Aí marcou de sair comigo Mais umas duas ou três vezes Eu tentando ligar Ela aceitou Daí ela foi sozinha uma vez Até o Universal Studios Comigo Aí eu dei o primeiro beijinho E eu tô tipo Sendo rápido Quatro meses depois eu casei Quatro e vinte e dois anos depois Eu tenho quatro filhos E tô casado ainda com ela Na época Quando eu me casei Ela tinha vinte e um anos E eu tava ilegal E ela não sabia Eu vou falar Tô ilegal Eu falava assim ó Tenho um vício de dez anos Mostrava meu passaporte De vício de dez anos Eles não entendem Os gringos não entendem Da mesma forma que você no Brasil Não entende como funciona A lei dos brasileiros A lei do Brasil Para os imigrantes Que não são brasileiros A gente não faz ideia Por quê? Por que eu teria que saber? Né? E na família dela toda Eu sou o único louco de fora E aí tudo bem Daí conversando daqui Conversando dali Eu falei que eu tinha Que eu não tinha certos documentos É que tem coisa Que eu não posso falar aqui né Mas eu não tinha certos documentos E ela falou Como funciona? Aí eu falei Só que a gente era pobrezinho Era bem pobrezinho E ela também Família sim A mãe dela é enfermeira E o pai dela Trabalhava na Disney Na época E ela também Trabalhava na Disney Ela trabalha na Disney Desde 97 Ainda trabalha até hoje E aí eu e ela mesmo Baixamos os formulários Preencheu Ela né? Porque eu não sabia inglês Preencheu tudo Só que ela não podia Ser minha patrocinadora E por que eu tô falando isso? Porque se você casar Com um mindingo Por exemplo Que eu achei que seria Uma ótima ideia Não que ela seja uma mindinga Mas depois da vida Eu pensei Pô se alguém casar com um mindingo Né? Não adianta Porque a pessoa Pra te patrocinar Ela fala assim Mais ou menos Pro governo Ó governo Eu só preciso Que você dê os documentos Pro Paulo Qualquer coisa Que ele venha precisar Eu garanto Se ele Se ele não trabalhar Se ele ficar doente Qualquer coisa É comigo Esse é o papel Do patrocinador E pro patrocinador Falar É comigo Ele tem que comprovar O que? Que ele tem dinheiro Igual vocês que querem Vim pra cá Ou vocês que estão aqui Que estão Que estão no visto estudante Vocês tiveram que falar Pro governo Ó eu tenho dinheiro Deixa eu vir estudar Até mesmo depois Vocês vêm Acabam trabalhando É outra conversa Né? Você que vem com turistas Você me fala Ó eu tenho dinheiro Pra turistar Então o patrocinador Seja ele um business Seja ele um negócio Ou seja ele uma pessoa física Ele tem que mostrar Que ele tinha condições E a Heather não tinha condições Porque ela ganhava pouco Meixaria Tinha 21 anos Trabalhando na Disney E a mãe dela Que é enfermeira Que foi a minha patrocinadora E me legalizou Sem eles mesmos Saberem que isso é legal Até hoje Ela nem sabe que isso é legal Ela nem manja nada disso Na verdade Eu acho que a Heather Nem faz muita ideia Do que eu faço aqui assim Assim no canal Perguntas Eu explico pra ela Mas ela não tem Porque não é o mundo deles A gente vive em um outro Eles vivem em um outro mundo Da mesma forma que nós Vivemos em um outro mundo Comparando com os brasileiros Do Brasil E os imigrantes Que estão no Brasil Eles vivem no mundo paralelo Voltando Então quando você escolher Alguém pra casar Você coloca esse requisito Documento Porque a coisa que eu fico Mais triste Eu acho que é O cúmulo da burrice Desculpa vocês É quando o cara Vem pra cá solteiro Ou solteira E acaba casando Com o indocumentado Não tô falando americano Ou americana Tô falando indocumentado Então por exemplo Hoje eu sou americano Eu sou um passaporte americano Eu sou brasileiro Mas com o passaporte americano Então eu sou um brasileiro Então se eu tivesse solteiro Você tinha que colocar Uma pessoa que tenha documento No teu perfil de homem Ou no teu perfil de mulher Aí eu me encaixaria Se fosse no perfil de homem Mesmo eu sendo brasileiro Então esta é a dica Que eu quero dar pra vocês Porque tirando O casamento Qualquer outro tipo de visto Não é tão simples Agora você vai falar E eu que tô casado Você que tá casado tá ferrado É verdade Hoje nós temos 13 milhões De documentado indo pra mais Indocumentado aqui 13 milhões Não é porque as pessoas Escolhem ficar ilegal É porque pra se legalizar Não é uma coisa muito simples Né Eu tenho amigos Que são ilegais aqui Que eles ficam buscando Um monte de advogado Pra ver se faz milagre Não tem milagre Entendeu Então se você é solteiro E você gostaria De morar aqui nos Estados Unidos Eu recomendo que você Case com alguém Que tenha documento E não se deixe envolver Com uma pessoa Que não tem documento Como assim? Quando você vê que a pessoa Tá muito legal Vai gostar dela Fala Peraí Tá fugindo do meu foco Meu foco não é esse Meu foco Eu preciso casar com alguém Que vai me dar um futuro melhor Aqui nos Estados Unidos Com documento Pode ser uma pessoa maravilhosa Ah Paula Mas é Deus Bom Então tu faz o que você quiser Se você tá aqui Pra argumentar comigo Sai do vídeo Então ouve quietinho Ou vaza Simples Porque Tá mas as vezes Deus não quer essas coisas Óbvio Se Deus quer que você Fica morando ilegal Que eu duvido Que Deus quer que a gente Faça alguma coisa Que não seja legal Tudo bem Mas lembra A partir do momento Que eu casei Com outra pessoa Indocumentada A chance de eu me legalizar É quase zero Não sou advogado Mas você sabe Tem muitos advogados Que falam Mas mentira aqui Mas se você ficou ilegal Pra você se legalizar Principalmente se for casado Eu não conheço De nenhuma maneira Aí o pessoal fala Que é asilo Essas palhaçadas Que daí já é tudo palhaçada Que não é asilo Você não tá fugido do Brasil Não tem ninguém Querendo te matar no Brasil Não tem nem como provar isso Mas assim É advogado que tá nem aí É outro vídeo Que a gente pode falar Mas depois que você casou Que você tá aqui Ilegal Não tem muito milagre Pode acontecer De sair uma anistia Pode Mas é uma sorte É tipo ganhar na loteria É quase que impossível Alguém ganha Mas é quase que impossível Pra uma pessoa comum Então coloque isso E se você tá no Brasil Ou fora do Brasil E pensa em morar aqui Cara, aplicativo Tem muita O meu cunhado O irmão da Heather Ele por um aplicativo Uma menina inteligente Lá da Filipinas Conheceu ele Ele é um nerdão Assim ó Meio escrutão A menina fez ele se apaixonar Ele apaixonou A menina tentou o visto Lá na Filipinas Não conseguiu O que que ele fez? Foi pra Filipinas Casou Tá lá Esperando Entrou com o visto Lá Negócio de casamento Agora tem que esperar Por causa que demora mais Por lá Mas aí logo logo Ele volta com ela Aí se ela vai dar um chute Na bunda dele É outra conversa A gente não sabe Mas ela foi inteligente Uma menina mais ou menos Pegou o nerdão aqui Tem uma pessoa que eu conheço também Saiu daqui de Orlando Foi pra Carolina do Norte Casou com um velho Escrotão Vai legalizar Não legalizou ainda Mas vai legalizar Então cada um Tem que fazer o que é melhor pra eles Se você quiser morar aqui E você tem essa chance De se casar Não joga fora Essa é a minha dica E claro Nós estamos fazendo Falando Legalmente Casando de verdade De amor Porque é o seguinte Cada dia que passa Eu aprendo a amar mais A Heather Né baby? Every day they go by I love you more Every day you go by You love you more When we met We don't love each other as much Because of just many O que eu quis dizer O que eu falei pra ela Cada dia que passa mais Eu a amo Cada dia que passa mais Ela me ama Quando nós nos conhecemos A gente não se amava tanto Na verdade o primeiro ano Foi um inferno Depois que eu já tinha pego Eu queria dispensar Mentira O primeiro ano foi difícil E aí vai melhorando Vai melhorando Então Tudo bem de você casar Com alguém que você Não entende muito bem Que tem uma cultura diferente Mas o importante É você estar sempre tentando Aprender Melhorar Ensinar Conversar Qualquer relacionamento Muita conversa Quando não conversa O bicho pega Onde entra as discórdias Porque às vezes As duas pessoas Estão falando a mesma coisa De maneiras diferentes E aí Pera um pouquinho Você está falando isso Eu estou Olha A gente não percebeu Um está falando tanto Na cabeça do outro Que estão brigando E às vezes As pessoas estão falando A mesma coisa Eles querem a mesma coisa Só que não estão sabendo Se comunicar Tem um diálogo Um diálogo que é Um fala Depois o outro fala Um fala E o outro fala Os dois juntos Gritando E Você que está pensando Em fazer um casamento falso Essas coisas Hoje em dia Não funciona Em primeiro lugar Lembra É Quando você fala De fazer um casamento falso Aí você está entrando Por falsidade de lógica Estelionado Aí está até um monte De problemas Mas Antigamente A gente ouve dizer Que as pessoas faziam bastante Compravam casamento Aquela coisa Hoje Por causa das redes sociais Não funciona Ah Mas eu não uso As redes sociais Não funciona Vou dar um exemplo Faz de conta Que o Renato Casou com a patroa Por documento Casou com a reda Por documento Daí o que acontece Eles não tem nenhuma relação Zero Mas só documento Aí eu conheço a patroa E ela se apaixona por mim E eu me apaixono por ela Eu vou querer tirar foto Ela casou Ela fala Não posso tirar foto Fala Como assim não pode tirar foto Vou tirar foto sim Ou o Renato conhece Uma A fofinha Que é esposa dele agora Conhece a fofinha A fofinha vai falar Eu vou falar Eu estou casado por documento Ela fala E aí Eu quero sair com você Quero ser moldada Quero namorar Quero tirar foto Que é no lugar público Hoje em dia Não tem mais como E todo mundo Por mais zero De tecnologia que você é Todo mundo tem Uma rede social Ou conhece alguém Que tem E conhece alguém Que vai tirar uma foto tua E vai postar Um amigo Vai postar na rede social dele Então esquece isso Esquece fazer coisa errada Se tem uma maneira De fazer certo Pra que fazer errada E eu só mencionei isso Porque eu sei Que muitos de vocês Estão pensando Antigamente Antes da internet Tudo bem A gente não sabia Onde as pessoas estão Hoje vocês sabem Onde eu estou E o seu internet Onde ela está A gente sabe Onde eu não estou Pela internet Porque a gente tem Aquela necessidade De tirar foto De postar De falar Ai que legal E no mundo Tem muito legal Aqui tem várias câmeras Aqui dentro do canal Perguntas A gente sai no corredor Também tem câmera Cara A coisa errada Sempre vai ser pego Sempre vai ser pego Então Resumindo O que nós aprendemos hoje Se eu sou solteiro E eu quero ter alguém Na minha vida Independente Se eu sou homem ou mulher Viado ou não Gay ou não Não importa Eu tenho que estar No meio das pessoas Que eu tenho interesse De relacionar Se eu não consigo Ficar no meio delas Pelo motivo que for Eu tenho que criar Um perfil Para a pessoa Para eu conseguir Conseguir aquela pessoa E a última dica É Sempre que você falar Eu quero uma mulher Fala do homem agora Eu quero uma mulher Linda Loura De olhos azuis Que seja gostosona Educada Que tenha documento Isso e aquilo A pergunta A pergunta que você Tem que fazer Clayson Dá um zoom Em mim agora Clayson A pergunta que você Tem que fazer É Este tipo de mulher Que eu desenhei Vai ser atraída Para um homem como a mim Porque eu posso Querer o que eu quiser Tem que ver Se esse tipo de mulher Vai querer um homem como a mim Se a resposta for não Ou talvez Daí eu pergunto Para mim mesmo Por quê? Que tipo de homem Que esse tipo de mulher Gostaria? Daí eu posso Me transformar E ser Esse tipo de homem Que a mulher queria Da mesma forma Tira o zoom Clayson Da mesma forma A mulher Eu quero um homem rico Mulher tem esse negócio De homem rico A maioria Hoje em dia não O homem está tão difícil Hoje em dia pode ser até pobre Mas vamos lá Eu quero um homem rico Bonito Cavaleiro Príncipe Documentado Que vai me fazer Uma rainha Que vai me tratar Como uma princesa Que vai me paparicar A pergunta Zoom Clayson A pergunta que você Tem que fazer Para você mulheres É Este tipo de homem De príncipe De rei Vai querer O tipo de mulher Que eu sou Se a resposta For sim Legal Se a resposta For não Pergunto O que eu Mulher Preciso fazer Para que esse tipo De homem Me queira E eu dei a ideia Do príncipe Pode ser qualquer um Pode ser Quero um pedreiro Pedreiro Esse pedreiro Vai querer o que eu quero Quero um advogado Um caminhoneiro O que seja Pergunta sempre é Esse tipo de pessoa Que eu estou buscando Vai se atrair Uma pessoa como eu sou Independente Seja homem Ou mulher Cara Eu vou virar psicólogo Para a sessão Quer fazer uma sessão Psicóloga com o Paulo Estou brincando Gente A ideia foi só Colocar uma sementinha Foi assim que eu fiz Sou feliz Casado Tenho quatro filhos Não saiu mais Porque não veio Não foi por falta Que eu não cortei nada Nem ela E claro Que tem altos e baixos Independente da raça Que você for casar Se é legal Ou ilegal Documentado ou não Casamento É um casamento É todos os dias Um trabalho Todos os dias Vai melhorando Tem dia que não está muito bem Tem dia que está maravilhoso Mas Na maioria do tempo Está maravilhoso E a última dica Mulheres Não deixe um homem levantar a mão para você Você pica ele inteirinho com uma tesoura Que o cara for levantar a mão de você Você sai Você não dá a segunda chance Mesma coisa Homens Mulher que tenta te manipular Que grita com você Que é toda a nossa louca Sai fora Não sou a favor do divórcio Mas o divórcio Precisa existir Quando há tipo de abuso Mental Ou físico Beleza Todos nós cometemos erros E todos nós talvez Temos direito a segunda chance Mas não podemos Deixar que Nenhuma outra pessoa Nos desrespeita E muito menos Encoste a mão Na gente Nem a mulher no homem Nem o homem para a mulher Se chegou a esse ponto Corta Eu nunca vou fazer um vídeo De 10 minutos Renatinho Falando nisso Se você está pensando em vir para os Estados Unidos E não conhece ninguém Está aqui o meu número Você pode entrar em contato Agenda com a Alexandra A gente faz um bate-papo E eu estou pensando De pegar todos os vídeos Do canal Pergunta Copilar Tirar tudo o que é de melhor E fazer tipo Um guia Um curso Eu não sei o que é Porque as pessoas estão pedindo São muitos vídeos São mais de 3 mil vídeos E querendo ou não Todos falam a mesma coisa Entre aspas São histórias diferentes Mas com a base Com a essência A essência para dar certo É a mesma O que funciona para mim Funciona para o Renato Funciona para a Hedrick Funciona para todas as pessoas Então o que eu estou pensando em fazer É compilar E pegar só os melhores partes Pegar só os melhores vídeos Pegar só o que tem de certo E fazer tipo uma série Uns 10, 20, 30 vídeos Eu não sei quanto vai dar Mas até para facilitar Para vocês Vocês É claro que isso vai ter um custo Eu não vou fazer isso Dar um saco do cão Eu não vou fazer isso de graça Mas Se vocês acham que é interessante Me deixa saber Ou deixa como está Vou trazendo gente Isso eu nunca vou parar Só uma pergunta Até para eu entender Vale a pena eu colocar Meu tempo e minha energia nisso Ou não Se vocês falarem Ah Paulo sim Desde que você não fure meus olhos Não adianta querer fazer um negócio E querer cobrar um rim É rim? Que a gente tem dois Querer cobrar um rim Aí sim Mas é o que eu estou pensando Por que? Gente Não tem segredo Não tem segredo Dá certo aqui Não tem segredo São alguns passos Que você tem que dar É uma receita de bolo Se você segue essa receita A chance de dar certo É muito grande E graças a Deus Eu tenho a receita Renatinho está vivendo isso Renatinho está com Dois anos aqui dos Estados Unidos E você já viu O crescimento Dele Na cara E eu não vou falar Eu vou deixar ele Quando ele for conquistando as coisas Eu vou contando para vocês Mas ele tem uma mentalidade Bem diferente da maioria E eu acho que é bem importante Se você conseguir Ser a mentalidade Do Renatinho e da fofinha Você ia se dar muito bem também Então a gente pode colocar Tudo isso Numa série E vocês Seguirem Pensando nisso agora Mas vocês me falam Beijo Que já ficou mais meia Gente eu nunca vou ter um vídeo pequeno Que eu falo sozinho Incrível Amo vocês Arroba Paulo Paternes Clayson Coloca o número da Alexandra Para eles Agendarem o bate papo Se eles quiserem E outra coisa Eu estou colocando Se você viu todos os vídeos Que eu estou fazendo sozinho Eu estou pedindo para colocar O número da Alexandra Não é que eu estou vendendo Ah o Paulo está querendo vender assessoria Não estou querendo vender assessoria Não é isso Mas se você quiser falar comigo Se você quiser sentar comigo Eu sento contigo E compartilho tudo o que eu sei Eu não escondo nada Eu não tenho Ó Isso daqui só ali Isso daqui custa mais São 45 minutos Que a gente vai conversar Eu respondo todas as suas dúvidas E ensino tudo o que eu sei Dentro daquele tempo Tá Mas aqui Tempo é dinheiro Sim A gente ganha por hora Por trabalho Então quando a gente Não está trabalhando Nós não estamos ganhando É bem simples Valeu Beijo pra vocês Pegar uma gata gringa Valeu Um gatão Gato velho Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho